Nós mexemos com o cruzamento industrial, mas com as dificuldades de repasse, aí decidimos colocar touro para repasse. Aí fizemos a opção para touro de qualidade e encontramos no gado do Toton, um gado precoce, de muito peso e de muita adaptação em pastagem. Aí estão adquirindo os touros deles por esse motivo. Eu conheço bastante o gado Toton, porque eu venho comprando gado na região e sempre, enquanto encontra bezerros, filhos dessa genética, são bezerros de muito boa qualidade, de muito bom peso. A gente está começando no ramo da pecuária e estamos se exemplando nos amigos, como vejo muito o rebanho do Luciano Barbosa, touro da marca Toton. E está dando muito bem, genética, mansidão, e está dando certo. E a gente fica até mais fácil para, no caso assim, já ter um exemplo, já ter uma sequência, que não tem aonde selecionar genética, já está dando certo. Eu como amigo e vejo o resultado e acompanho, que direto a gente tem os resultados, eu recomendo para o pequeno, no caso, entrar em uma coisa que está dando certo. Se tiver dúvida, qualquer hora, não tem hora, pode, no caso, procurar, tirar dúvida. É parceria, companheirismo. Adquiri três touros do Luciano no ano passado e todos eles estão trabalhando bem. Fizeram boas coberturas. Eu estou muito satisfeito com os touros. Os touros têm um líbido muito bom, são dóceis, são muito precoces. Não extraíram a região, são animais típicos para essa região, os nelores com muita resistência. E eu estou muito satisfeito. E aconselho todo mundo que tem fazenda nessa região norte aqui e em todo o Brasil, não só aqui, em todo o Brasil, que compre nelore e totonio. Porque são de ótimas qualidades. Espero agora, no dia 31 de agosto, adquirir mais alguns animais para compor o meu plantel e continuar com essa qualidade que sempre foi oferecida da raça nelore e totonio. Realize o seu sonho. Compre o nelore e totonio. Compre o nelore e totonio.